Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Staudel Valley, galera, negócio, o negócio é o seguinte, velho, vamos fazer a boa, pegar os quartos aqui que nós temos pra pegar e, well, ah, agora sim, agora eu vou pra seis, o que eu preciso agora? O que eu preciso agora é derreter mais um pouquinho aí de ferro, tá? Porque aí eu vou ter mais nove Sprinklers, e esses Splinklers claramente eles vão me ajudar pra garalho, não é mesmo? Então, deixa eu guardar esses Slimes aqui, eu também vou deixar o ferro aqui no meu baú por enquanto, isso aqui não é aqui, isso aqui bem provavelmente é aqui, os Slimes, cara, Slime ali do outro lado, mas Slime é um bagulho meio inútil aqui pra mim, não sei se vocês notaram, mas Slime eu simplesmente não ando utilizando, né? Esse Big Net ali eu não vou dar pra ninguém, eu acho que eu vou vender ele, não que eu acredito que valha algum dinheiro, mas tudo bem, tá tudo bem, ovo grande, maravilha, temos aqui uma maionese também, pô, é só isso? E aí? Ah, ô louco tiozão, a galera me dando vários ovos bizarros e gigantes, o que é uma parada muito boa, olha o tamanho desse ovo, cara, que barato louquíssimo, maravilha boys, maravilha, hi, 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 ok, vários highs, o que é uma parada muito boa, ovo, ovo e ovo, tem mais algum ovo? Não, né? E guardado? Guardado também não, o que é uma parada excelente, galera, eu já posso sair vendendo todas essas coisas, aliás, vamos dar uma olhada aqui nas nossas vacosas, eu acho que nas vacas nós vamos ter uma grata surpresa, e aí? E aí? Caracas, como elas comem? Ou é porque eu não tô alimentando elas como eu deveria alimentar? Bem provavelmente é isso, na real, né? Eu devo estar colocando um pouquinho por dia, e esse um pouquinho por dia simplesmente não tá dando pra fazer a boa. Well, cadê a paradinha agora, velho? Bom, agora que eu tenho espaço, eu acho que posso carregar tudo isso, né? A não ser que eu vá de fato pra uma mina, a não ser que eu vá fazer alguma coisa assim, tá, galera? De modo geral, bem tranquilo. Ué, ih, doido, a vaca não vai dar leite? Beleza, né? Fazer o que, manos? Fazer o que? Bom, vamos entregar isso aqui pro Gunter, então, e dá uma olhada aqui na nossa amiguinha Penny, Penny continua me amando, que é uma parada muito boa, muito boa de verdade, galera Gate Challenge, cara, talvez seria uma excelente oportunidade eu fazer isso aí, aliás, eu quero dar uma olhada em um esquema, galera. Eu quero saber como eu vou fazer os caminhos aqui, né? Eu posso fazer de madeira, eu posso fazer... Interessante, eu posso fazer de pedra e eu posso fazer de fato de pedra. Os caminhos eu bem provavelmente vá fazer de pedra, tá? Cobblestone Path, bem legal, bem legal. Então, o que nós vamos precisar de pedra barcaralho, manos? Vamos tentar pegar o máximo de pedra aqui possível, se bem que eu deveria estar levando isso aqui lá no Gunter, né? Mas tudo bem. Então, vamos tentar fazer o máximo de pedras possíveis aqui, tentar pegar o máximo e vamos ver de qual que é, galera. Eu vou pegar essas pedras maiores aqui inicialmente, porque elas dão 15, cara. Isso é pedra pra caceta, meu. Isso ajuda pra caramba. Ok. Só lembrando, tá? Nem com a picareta de ferro você consegue quebrar isso aqui. Então, você de fato vai precisar de uma picareta um pouquinho mais forte. E olha lá, guys. Ah, eu posso fazer o Stone Fence também, que é bem legal, mas por enquanto não me serve, tá? Cobblestone. Ok. Eu posso fazer 45 Cobblestone. Quero só testar uma parada. Eu posso colocar e depois quebrar e pegar? Exatamente isso que eu queria. Porque a partir de agora, galera, nós vamos fazer um caminho bizarro aqui, tá? Bem provavelmente eu vá construir, mano, tipo, tudo aqui, né? Não tem muito jeito. Eu quero dar uma limpada ou pelo menos construir caminhos que me leve a algum local onde... Ok. Que me leve a locais de interesse, né? Tipo, assim, sacoé. Pô, aqui ficou torto. Agora que eu fui notar, velho. Nossa, e eu já vi que eu vou gastar muito mais do que eu deveria gastar. Nossa, cara, não dá nada. Holy shit, boys. Caracas. Quanta pedra você gasta fazendo isso, velho. Incrível. Velho, impressionante. Simplesmente impressionante. Cara, não dá pra fazer nada. Ok. Ai, ridículo, mas ok, galera. Ridículo, mas ok. Maravilha. Bom, pelo menos esse primeiro caminho aqui nós já construímos, o que é uma parada muito boa. Muito boa, de verdade. Ok, temos aqui ferro refinado já, iron bar, o que é uma parada muito boa. Aliás, deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Quantos iron bars eu vou precisar? Eu vou precisar de pelo menos mais quatro, né? Então, partiu minerar, velho. Partiu minerar. Só lembrando, eu tô fazendo isso por quê, galera? Porque eu tô pensando claramente nos sprinklers, né? Os sprinklers aí, eles vão me ajudar bagaralho daqui a pouco e eu claramente quero isso. Pô, eu já vi que isso aqui não vai me ajudar em nada, né? Então, eu vou vender isso aí por enquanto, pra ver se eu consigo uma grana. Não faz muito sentido eu ter o quarto parado aqui. Bom, essa rua aqui provavelmente ia ser dupla, né? Mas tudo bem. Bom, o Dwarf tá aqui comigo, tá aqui comigo, que é uma parada excelente. Mais um livro. Cara, tá bugada essa porra, na moral, velho. Quanto livro tá saindo, velho? E aí, dona? Beleza, como é que vai? Como que vai nesse dia quente aí? Vamos dar uma olhada lá no Query pra ver se brotou alguma coisa marota, galera? Pedra, opa, olha lá que loucura. Isso aqui é ametista. Pra que que serve? Eu ainda não descobri, tá? Se alguém souber, e ninguém nunca disse também, eu acho que é bem inútil. Que isso? Boniflout? Nossa, que louco, cara. Que loucura. Então, maravilha. Eu posso vir todos os dias aqui pra poder dar uma olhada, né, galera? Me parece interessante. Me parece interessante. O legal ali é que você... Dá uma olhada aqui rápida. Maravilha. O legal ali é que você... Ah, cara, tem as pedrinhas todos os dias, né? É legal. Cara, tem muita coisa pra fazer ainda. Ai, caramba. Tinha um dwarf ali ainda? Calma aí, cara. Donate. Agora sim, boys. Agora sim. Collect. Opa, que é isso? Fluteblock. Ok. Ok. Bom, livros pra caramba aqui, né? Só lembrando, você pode dar uma olhada nisso aí. Dá uma olhada nessas paradas, galera. Porque te ensina a jogar o game. Como é o básico... Olha a quantidade de livro. Que coisa ridícula, né? Que coisa ridícula. Bom, como eu sempre leio na Wiki, eu deixo isso aqui de lado, né? Mas de um modo geral... Puta, que pará. Olha a quantidade de livro. Só lembrando, quem quiser, vai pausando aí, tá? E aí vocês podem ler tranquilamente, caso vocês não tenham pego esses livros ainda. Ih, caramba. Ali eu meio que vacilei, mas tudo bem. Ó, diamante simplesmente aparece depois do level 50. Ou mais, tá ligado? E no level 50, aproximadamente, 1,50... De 1 a 50... Não. A partir do level 50, aproximadamente, 1 em 500 pedras, você vai achar um diamante. Sacou? Bem legal, né? Bem legal. Os ensinamentos aqui, de um modo geral, eles são bem bons, galera. Então, vale bastante a pena você dar uma olhada nisso aí, boys. Caracas, mano. É muita coisa pra dar uma olhada. Quanta coisa, velho. Quanta coisa, manos. Holy shit. Ok, só lembrando. Quem quiser, pausa, tá? E aí vocês podem ler tranquilamente. Eu acredito que existe algum outro local... Cara, olha quanta coisa eu já donatei. Holy shit, boys. O máximo... Ih, manos. Tem uma outra bancada aqui, né? Que bem provavelmente eu devo donatar coisas pra ela também. Crap. Holy crap. Mas tudo bem, boys. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Vamos nessa. Ainda há muito o que fazer. Eu tenho, só lembrando, que chegar ao level 50, tá? E chegar ao level 50 não me parece algo muito fácil. Realmente não me parece nada fácil. Só dar mais uma olhada aqui. O Linus tá me amando. A Penny continua me amando, que é uma parada muito boa. E é exatamente isso que eu quero, velho. É exatamente isso que eu quero. Buzz Stop. Vamos continuar trabalhando ali na nossa propriedade, galera. Como eu disse, nesse inverno nós temos que dar um jeito na nossa propriedade. Eu quero deixá-la o mais bonita possível. O mais rápido possível. Porque é uma parada muito boa. E barra de ferro eu vou prestar de mais uma, não é mesmo? Se eu me recordo bem, eu vou prestar de mais uma. Ok? Deixar isso aqui. É mais uma só? Eu não quero desperdiçar, galera. Eu quero fazer a parada certa aqui, manos. Oito. Maravilha. Só mais uma. Ok. Tirando isso, eu nem sei quais são as utilidades da barra de ferro. Então é isso aí, manos. Cooper. Maroto. Bem maroto. Aquamarine. Porque eu também não faço ideia pra que serve. Tem aqui a madeira. Ah, o Dark Void eu posso ir lá presentear o cara sempre, né? Bem interessante isso aí. Bem interessante. Ok. Organizado como eles acham que deve ser. Organizado como eles acham que deve ser. É bem legal, na verdade, cara. Olha, milho, milho, milho. Esquema, esquema, esquema. Pô, eu posso vender isso aqui tranquilamente, né? Posso vender isso aqui também. Posso vender isso. Posso vender isso aqui que aparentemente serve pra nada. Vou vender isso aqui. Maçã. Maçã. É interessante. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a maçã, meus brothers. Simplesmente vou colocar a maçã pra poder fazer a boa. Excelente. Vamos vender essas paradas todas aqui, galera. Como eu disse, eu tô prestando bastante de dinheiro e dinheiro não cai do céu. Então, eu vou vender tudo aquilo que eu posso vender. Vende. Vende, vende, vende. Pedra não. Aqui vende também. Ametista? É. All right. Tanto faz, tá? Pra ser sincero, tanto faz. Eu vou pilhando. Cara, eu tô com mania de pilhar as coisas aqui dentro da minha casa, né? Eita. Que isso? All right, boys. All right. Muito legal aquilo ali, hein? Só que nunca. Muito legal, só que não. Maravilha. Ametista nós temos pra caramba ali já. Dá uma olhada aqui pra ver se a galera produziu. Maravilha. Todos comemoram, velho. Todos comemoram. Ok. Caracas. Isso aqui vai me dar uma grana violenta. Isso aqui de fato vai me dar uma grana violenta. Olha lá. Queijinho maroto. I like. I like. E eu quero fazer muito desses barris aqui também. Como que é esse barril? Bom, iron bar. Então eu vou ter que fazer mais iron bar. Ou aqui resin. Eu não sei quantos eu tenho ainda, mas dá pra comprar. Então talvez seja uma boa possibilidade. Beleza. Talvez seja uma boa possibilidade. Galera, vamos vender tudo isso aqui. E aí nós vamos pegar o máximo de pedras possíveis. E vamos começar a focar nisso aí, manos. Guardar essa esmeralda ali também. É aqui? É aqui? Organiza aí, mano. Tá organizado já? Tá tudo organizado? Ok. Maravilha. Bom, pedras. Preciso de pedras. Cara, foda que isso aqui é... Deus o livre. Pô, agora eu só tenho que achar onde é que tá as pedras, né? Onde é que eu coloquei isso? Ah, eu tenho quatro esqueminhas. Interessante. Bem interessante. Então eu já posso começar a colocar... Isso aqui pra dar uma derretida, né? Vamos nessa. Ok. Bom. Vou fazer um monte. Mais um monte de Kobo Stone Path. Isso aqui vai me ajudar pra caramba. Eu não vou... Bom, eu acho que 170 tá bacana já. Só lembrando que se você segurar Shift, você consegue fazer a boa, beleza? Eu quero descer, galera. E eu quero que a minha propriedade, ela expanda pra esquerda, tá? Eu acho que vai ser da hora. E aqui pra direita eu simplesmente vou fazer a boa e... Ok? Eu deveria fazer o seguinte também. Aliás, galera, fica a dica aqui pra vocês. Se vocês quiserem... Opa. Menos, né? Se vocês quiserem ver o jogo um pouquinho melhor, diminua o zoom, tá? O zoom, ele meio que te atrapalha em alguns momentos e... E é possível você diminuir ele. Ali é a lápide do vovôzinho. Depois ele volta. Depois ele volta. Como que eu vou fazer isso aqui? Porque se você notar bem, minha propriedade já tá feia pra caramba, né? Ela já tá realmente muito feia. Bom, provavelmente eu vou tirar isso aqui, né? Provavelmente... Ah, não. Talvez eu crie um caminho até o meu vovô. Então, deixe ele mais ou menos assim. E agora, partiu, boys. Partiu. Como eu disse, porque eu quero... Eu quero, sinceramente, que minhas coisas, elas fiquem aqui pro lado esquerdo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Não sei, necessariamente, como que vai ser a ordem aqui das paradas. Mas, de um modo geral, isso vai acontecer. E, bem provavelmente, galera, eu vou tirar o dia de amanhã pra ir dar uma minerada, né? Só lembrando que eu tenho que chegar no level 25 lá das minas. E, well, isso aí vai ser bem hard. Mas eu quero fazer, porque chegar nesse level 25 vai me render 10k de gold. E aí, meus amigos? É só felicidade, velho. Ok? Dá uma limpada marota aqui. Alright. Alright. E eu tenho que dar uma olhada nos sprinklers também, né? Talvez eu nem vá limpar tudo isso aqui hoje. Não, só dar uma limpadinha marota aqui. Mais uma árvore. Eu tenho que dar uma olhada também nos sprinklers. Eu tenho que começar a coletar tudo, velho. Eu tenho que guardar essas coisas. Puta merda. Isso vai me dar um trabalho que chega a me dar câncer. Fica a dica aí pra todo mundo, tá? Se você for o Gastro Alder Valley, faz tudo pensando naquilo que você tem que, de fato, fazer, galera. Na moral, talvez não valha a pena você simplesmente deixar as coisas pra última hora, tá? Como eu fiz aqui pra deixar pro inverno. Cara, você vai sofrer muito. Você realmente vai sofrer muito. A quantidade de árvore que tem aqui, velho. Que coisa bizarra. Ok? Sábado. Interessante. Ah, só lembrando, galera. Eu já tinha falado pra vocês, mas... Se você quiser mudar o seu personagem, você se torna amigo do mago. E você se tornando amigo do mago, você vai ter a possibilidade de mudar aí a sua roupa. E paipando as ideias, tá? A cara do seu boneco. Bem legal. Bem legal. Ok? Isso aqui daqui a pouco se arruma, tá, galera? Só porque não é tão simples assim. É algo... Talvez seja um dos mais demorados, então... É de se pensar. É de se pensar, manos. What the fuck? Eu não consigo subir. Ok. Foda que aqui eu não consigo colocar nada, né? Se a gente for pensar bem. Bizarro, manos. Simplesmente bizarro. Então eu preciso dessa grana, cara. Eu tenho que chegar no level 25, porque aí eu vou conseguir colocar a mocinha lá pra trabalhar, né? Talvez, galera, eu não... Aliás, eu quero essas coisas simplesmente pra ter, beleza? Pra ser bem sincero, eu quero simplesmente pra ter. Porque não vai me ajudar tanto assim, né? Ok. Essas coisas que eu falo é, por exemplo, o novo silo, ou o lance lá do cavalo, esse tipo de coisa. Pode me ajudar? Pode me ajudar, mas de um modo geral, whatever, tá? Aquela poça d'água também. Então são coisas que... Cara, 308 madeiras, excelente. Então são coisas que dá pra você fazer, mas de um modo geral não me apetecem tanto assim. Vou fazer só por fazer mesmo. Isso aqui. Interessante, hein? Interessante. Interessante, só que deixa quieto. Não vale a pena eu ficar pegando isso, não. Se bem que aquilo ali bem provavelmente... Cara, só o desmatamento, velho. Holy shit, boys. Se bem que, de um modo geral, eu acho que pode me ajudar sim aquilo ali. Beleza, terminar isso aqui. Maravilha. Cara, e aí nós vamos partir mina, galera. O problema da mina lá é que ela simplesmente te dá trabalho pra caramba, né, velho? É foda. Opa. Coisas pra poder vender. I like. I like, boys. Eu simplesmente gosto barcaralho. Bom, tem mais um árvore aqui. Dá feio pra caramba, mas tudo bem. Aliás, eu posso construir um caminho ali pra cima, né? Ok. Talvez eu faça isso. Talvez eu faça isso. Bom, vamos coletar tudo isso aqui. Agora eu já consigo construir nove sprinklers, o que é uma parada muito boa. Um, isso aqui vai, isso aqui vai. E isso aqui já pode subir também. Pedra. Eu posso guardar a pedra? Não é nesse baú, né? Claramente não é nesse baú. Ok, ok. Madeira pode ir também. Opa, 999 é o máximo. Agora nós já sabemos aí qual que é o máximo de madeira. Geode. Isso aqui pode subir. Frozen Geode. Alright, boys. Alright. Só lembrando que eu vou tentar levar o mínimo de coisas possíveis ali pro outro lado. Não, isso aqui fica comigo ainda. E vamos guardar só esse Cobblestone Path. Acho que não é útil ali do outro lado não, hein? É, o watering can, a vara de pescar, isso aqui mesmo. Se bem que a minha mochila é tão grande, cara, que eu simplesmente acho que dá pra levar tudo sim. Cachorro. É nóis, cara. É nóis. Bom, vamos dar uma cozinhada aqui então, galera. Isso aqui me dá 75 de energia. Eu vou fazer uns 5 só, não vou fazer muito mais. O que é isso? Caraca, 125? Holy shit. E é duas algas só, né? Alga branca. Legal. Bem legal, velho. Pô, cachorro de esguba, cara. Tô te chutando a cara. O problema é que se eu levar essas coisas aqui, a galera vai querer me matar de porrada na cara. Ok. Ô, louco, tiozão. 7K? Nunca duvidei, galera. Nunca duvidei. Nunca duvidei da nossa capacidade de vender as coisas. Sempre acreditei nela. Sensacional. Bom, galera. Só lembrando, a mina chega ali 10 e 10. Então, por enquanto, dá pra você se divertir tranquilamente. Dá uma olhada aqui pra ver se a Penny continua me amando. Não, a Penny não tá me amando. Penny, eu quero te encher de porrada na cara. Olha os sprinklers aí funcionando like a boss. É isso aí. Bom, galera. Então, o que eu vou deixar aqui? Eu vou deixar isso aqui. Eu vou deixar... Isso aqui eu vou utilizar agora, na verdade. Então, vamos fazer a boa. Iê. 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 Beleza. Tem um ovo aqui. Ok. Ok. E ok. Pô, é só isso? Isso aqui é tudo que eu tenho pra hoje? Sério? Quê? Ah, e tem mais um ovo ali. Tô viajando. Agora sim, boys. Tem esse baú aqui que eu nunca utilizei ele na vida, mas tudo bem. Deixa ele aí parado. Caso eu precise, eu tiro ele de lugar, tá, galera? Caso eu precise, eu desço a lenha nele. Só lembrando, a menina chega 10 e 10, então não há por que você se apressar. Tranquilão? Ok. E aí? E aí? Opa, vinho ficou pronto, galera. Excelente, velho. Coconut Wine. Bem legal, hein? Bem legal. Vamos tirar o leite aqui de todo mundo? Acho que eu errei o lado. Leite. Ih, cara, tudo bom? Leite. Caramba, mano, o cara simplesmente não produz leite, velho. Qual que é o problema dele? Sério, eu já tô ficando assustado, porque ele não produz leite nenhum nunca. Muito louco, velho. Bom, galera, eu posso deixar isso aqui? Eu vou deixar isso aqui também. Essas flores, whatever, tá? Pra ser bem sincero. Pink Cake. Holy shit. Holy shit. E o vinhozinho eu vou vender, tá, galera? Só pra ver. Só pra ver, sinceramente, quanto eu vou ganhar com isso. Eu vendi ele em algum dia. Só que, pra ser bem sincero, eu não me recordo, tá? Quanto eu ganhei. Bom. Coconut Wine. Fui pro limbo. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Eu vou lá pro deserto agora. Então eu posso... Eu vou fazer um super Coconut Wine, tá? Vamos ver se, de fato, eu vou ganhar alguma grana com isso. Espero que sim. Eu vou pro deserto agora. Então, bem provavelmente, eu vou pegar essas coisas aqui também. Coconut é da hora. O Geodes eu posso levar, já que lá eu também vou conseguir o Geodes. Bom, vou guardar a vara de pescar. Não, a vara de pescar... Ah, eu vou levar... É, ok. 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 Só isso aí mesmo, boys. Só isso aí mesmo, velho. 10 da manhã. Tranquilo. Dá uma olhada pra ver se eu consigo achar a Penny. Ficar com isso aqui também em mãos. E vamos nessa, velho. Partiu... Partiu minerar loucamente, boys. Comecei a dar uma organizada boa ali na minha propriedade. Só lembrando, eu não vou fazer muito mais do que isso, não. Porque eu quero, basicamente, que... Onde é que a Penny mora, aliás? Mapa. A Penny mora no trailer, né? P.A. e Carolina Abigail. Ela mora, de fato, no trailer, não é isso? Ok. Léa. Centro comunitário. Maravilha, galera. Pô, então o objetivo de hoje é chegar no level 25. Existe alguma coisa ali? Existe alguma coisa ali. Excelente. Ok. I'm looking for someone to bring 30 Cooper or... Nossa, Clint. 300! Beleza. E você ainda consegue ficar com... Com os oros depois do... Do maluco dar uma olhada. Opa, quase que eu fiz uma caquinha aqui, hein? Epa, beleza. A Pan não parece muito com a... Com a imagenzinha dela, né? Pô, aqui só abre as nove. Cadê a Penny? A Pan tá ali. Penny, por favor, esteja em casa. Nunca te pedi nada. Cara, eu não sei, velho, se a Penny mora de fato aqui, galera. A Penny é bem triste e depressiva. Normalmente ela fica sentada no banquinho. Ela fica de can... Olha ali ela. Sabe, olha lá. Embaixo de uma árvore sentada no chão, cara. Hoje não tem nada de interessante, você não acha? Desculpa. Ela é depressiva, cara. Meu Deus. Toma aí, velho. Pra alegar o teu dinheiro. Pra alegrar o teu dia. É nóis, Penny. É nóis, minha bruxa. Tranquilo, guys. 9,20. Pô, eu tinha que alimentar o... O Rolly Nelson lá também, né? Vamos nessa, então? Vamos alimentar ele? Eu tô com geodes aqui. Vamos abrir esses dois geodes? Só pra ver de qual que é, boys? Mas acho que ainda dá tempo. Acho que ainda dá tempo. Ah, na real, eu vou fazer um teste, galera. Eu vou ficar sem falar com o Linus por enquanto. Só pra ver se eu vou conseguir manter a minha amizade, velho. Eu acho que vai diminuindo, tá? Eu sinceramente acho que vai diminuindo, mas tudo bem. Bom, o cara aqui tá precisando de Cooper or... Depois eu te mostro, cara. Process Shields. Um esquema que eu não faço ideia do que que é. Um Cooper. Aí, cara. Já tem um, hein? Sensacional. Ah! Ai, caramba. Eu já tinha um bagulho desse em algum local? Tudo bem, né? Bom, a mina tá chegando lá no Buzz. Stop, galera. Vamos nessa, velho. Nossa, ela... Puta. Agora que eu fui sacar, o que que aconteceu? Eu cruzei com ela num caminho. Ela tava vindo pra cá de fato. Que loucura, né, velho? Que loucura. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou. Não dou. Ih, cara. Ih, João. Eu deixei o esquema de cavucar? Maravilha. Bom, galera, o que que eu vou fazer aqui, então? Vamos tentar achar o máximo de cocos e frutas do possível, tá? Isso aqui ajuda pra caramba. O coconut é um dos presentes favoritos lá do Linus, o que é uma parada muito boa. Já que a gente gosta bastante do Linus, né? Pena que eu não vou conseguir fazer a boa. Olha lá, velho. Ali tem um esquema e eu não consigo pegar. Sacanagem. Beleza, coconut. Coconut. Esse deserto aqui é bizarro. Tem essas paradas que... Elas servem pra alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que que é. Isso aqui você pode comer, tá? Olha isso, velho. 135 de energia. Excelente, galera. Bom, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou já afastar isso aqui. Porque são coisas que não me interessam, tá? Isso aqui também... Posso usar isso aqui? Não posso usar. O que me deixa triste e depressivo. Alguém. Alguém. Void essence. Galera. Realmente, nigga. Mano, o que eu vou é pro fight, velho. Tá achando o que, meu brother? Tá achando o que, meu chegado? Cara folgado, mano. Bom, eu não vou tretar ali com os caras por enquanto. Eu vou dar uma... Se bem que seria uma boa ideia, né? Mas eu vou dar uma explorada aqui. Mas, galera, pelo que eu tava notando... Pelo que eu tava dando uma olhada aí pelas interrebs em outros vídeos... Os caras, eles acham bastante as escadas. Poxa, ela leva o 25 em um dia. Pensa, hein? Really, nigga? Caraca, 137 numa paulada só? Excelente. Bom, qualquer coisa eu posso comer ali. Beleza. Ok. Excelente. Então a galera acaba achando buracos e escadas aleatoriamente pelo mapa. Não sei se necessariamente isso aí tá vinculado à minha sorte. Então eu deveria ter olhado a sorte, na verdade. Mas tudo bem. Não sei como funciona muito bem, mas... Pelo que eu tava notando, é possível sim você... Achar esses buracos e as escadas bem facilmente. Só explorando a caverna sem lutar com os monstros. Beleza? Só lembrando, eu tava dando uma olhada... Ai, beleza. Maravilha. Só lembrando, eu tava dando uma olhada também. As múmias, elas são imortais, né, cara? Isso aí vai ser um grande problema, boys. Cara, level 25, na moral, velho. Holy crap, boys. Holy crap. Bom, só lembrando, eu já tô... Segundo humano, Raul. Valeu, Raul. Eu já tô utilizando as melhores botas do game. Não existe uma bota melhor do que essa. O que me deixa... Tenso e deprimido, pra ser sincero. Ô, louco, mano. O que é aquilo ali, velho? Caracas, olha isso. Quantidade absurda de ouro. O que eu posso fazer com isso aqui? Sei lá, cara. Vender, né? Pô, o Gunther cobra 400 por pedacinho de ouro. Cara, pra caceta, mano. Fala sério, Gunther. Gunther é o nome do cara? Não, não é o Gunther. É o... Ah, não lembro o nome dele, mas tudo bem. Então, aqui dentro... Lembra que, certa vez, eu vi um buraco no chão. E eu poderia pular nesse buraco. E eu acabei não pulando. Esse buraco, galera, ele meio que faz você pular vários andares. Que é uma parada muito interessante. Muito interessante pra quando você tá explorando, né? Galera, meu objetivo aqui não é coletar ouro. Tá, que fique bem claro. Mas, como tá aparecendo ouro pra caramba aí, eu vou simplesmente coletar. Cactus Fruit. Maravilha. Holy shit, boys. Dá uma ajuda violenta, hein, velho? Opa! Isso aqui também é da hora, hein? Isso aqui também é da hora. Ok, esmeralda? Não, rubi, na verdade. Da hora, da hora. Rubi é da hora. O problema aqui é que os caras tiram muito a sua vida, velho. Pô, deu um crítico violento ali nos malucos, hein? Cara, eu tô no level 3 ainda. Olha essa luta interminável. Olha essa luta interminável, velho. Que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Cara, falece! Holy shit! Os caras não morrem, velho. Meu Deus do céu. Maravilha, mano. Achei aqui a saída. Depois de sofrer pra caramba. Really, nigga. Eu ainda apertei o botão, mano. Jurei que tinha dado certo. Só tenho que tomar cuidado pra não morrer, tá, galera? Isso acontece demais. Rabbits, food. Da hora, vamos comer o... Ah, não. Na verdade, eu vou comer essa comidinha aqui, galera. Porque ela me dá alguns apetrechos melhores. Eu acho que ela me dá velocidade e... Sorte. Beleza? Legal. Sorte é bom. Sorte é bom. Se mover rápido também é excelente, né? Não precisa nem falar. Cinco. Vou pegar isso aqui. Depois eu vendo. Alright. Hã? Ah, tá. Interessante. Ah, really, nigga. What the fuck, meu chagado? Quer brigar de porra dar na cara, meu irmão? Caracas. Simplesmente não consegui bater no maluco, velho. Mano, eu queria tanto achar um buraco. Caramba, guys. Porque o buraco faz você pular vários níveis de uma só vez, né? Então é bem legal. É bem legal. Opa, Iridium Ore. É da hora. É a pedra mais valiosa que você tem aqui dentro do game. Pedra mais valiosa pra você, né? Porque de fato você consegue utilizar ela. As outras você não consegue utilizar. Então, pra mim, válido é aquela coisa que tem utilidade, velho. Foda que já é meio dia e eu tô no andar 8 ainda. Bom, provavelmente eu não vou conseguir fazer isso aqui de prima, né, galera? O que me deixa chateado. Eu gostaria muito de conseguir de prima, pra ser sincero. Eu gostaria muito que eu conseguisse de primeira. Vou pegar isso aqui e aproveitar, vai. Descer mais um. Ok. Sashimi. Beleza. Olhar aqui, mano, porque o jogo é cheio de pegadinha do malandro, né? Você dá um rolê do caramba e aí a parada que você precisa é bem perto. Mano, que azar, velho. Cadê os buracos desse game? Aqui é cheio de buraco, mano. É bem louco isso. E a partir do level 20, você consegue muito iridium ore, velho. É bem legal. Bem legal. E você precisa de pelo menos 25 pra ter uma coisa de iridium, né? O que é uma parada muito louca, galera. Bem provavelmente. Bem provavelmente. Olha lá que louco. O que que é isso? Ah, diamante. Oh yeah, boys. Oh yeah. Quanto que é um diamante pra vender esse era, mano? Deve ser uma grana violenta, né? Vai ser realmente uma grana violenta. Ô, louco. Na moral, que não explodiu essa pedra? Que ridículo. Que ridículo. Ai. O bagulho tava do lado da pedra, mano. Que idiota isso, velho. Holy crap, boys. É? Você pode notar aí que a minha sorte, ela simplesmente não existe, né? Cadê a porcaria da saída? Maravilha, boys. Achei. Achei uma, né? Uma das saídas. Vem cá, ó. Rolê, Nelson. Mais uma? Ok. Void Essence. Que é bom pra conseguir as Void Essences, né, velho? Ok. Vem cá, fião. Tenho um car de olho ali no meu dia, velho. No meu horário. É. Eu tô no andar 10, galera. Muito dificilmente. A não ser que eu dei muita sorte com buracos agora. Opa. Pular no buraco? Jump in. Claro. Cai cinco leves. Beleza. Sacro lá de qualquer buraco. Sashimi? Claro. Nu. Sashimi não me cura nada, velho. Holy moly, guys. Holy moly. Vou comer outro, então. Comeu o sashimi? Claro. Melhorou. Melhorou. Só lembrando. Tem um grande problema aqui também, galera. Quando você... Nossa, não deveria ter liberado a escada, né? Quando você pula, você não necessariamente cai na escada, né? Você não sai da escada. Até porque você não... Não desceu nada. Então, às vezes você pode sair muito longe da escada. Eu tenho que ficar ligeiro com o horário. Eu não vou ficar aqui até depois das 11, não, galera. Eu vou vazar antes, tá? Então, você tem que ficar ligeiro com o horário, porque isso aí... Quebra tua perna, velho. Se você dormir aqui, você perde as suas coisas. Perde dinheiro. É uma droga. Simplesmente uma droga, velho. E perder dinheiro não é algo que eu gosto, não, hein? Pra ser muito sincero. Ok. Aliás, descendo. Earth Crystal. Olha lá, um Cogu... Ai! Holy crap. Holy crap, boys. Acho que é hora de usar o Super Cacto, né? Acho que é hora de usar o Super Cacto. Caracas. E olha a minha energia, moço. Não deu pra nada. É. Tô ficando com medo disso aqui, manos. Eu realmente tô ficando com medo. Então... Até esqueci o que eu tava falando, mas tudo bem. Vamos nessa. Ah! Existe uma forma de você criar escadas aqui dentro do game. Talvez eu vá fazer isso, tá, galera? Vou criar um monte de escada. E aí... Oh, múmias. Era o que eu precisava. Era justamente o que eu precisava. De múmias. Como eu disse, né? Múmias não... Não morrem. Isso é um grande problema. Eu queria testar uma bomba na cara delas pra ver se ia adiantar, mas... Acho que... Acho que vai ser pra próxima história. Vamos dar uma olhada aqui, aliás. Como que já constrói essas escadas? O que é isso? Camp Fight? Da hora. Da hora. Escada. Cadê você? Trap Bobber? Ô, louco. Fishing Tackle. Cadê a escada, velho? Ah, tá aqui. Sem pedras? Holy shit. Tá de brinquedo, mano? Sem pedra é pedra bagaralho, mano. Mano, uma escada ser sem pedras. Tá de brinquedo, velho. Tá de brinquedo. Como eu disse? O cara que ia, ele não morre, né? Eu quero testar uma bomba. Colocar uma bomba na cara dele. Eu me explodi. Ai, tudo bem, galera. Level 18. Not bad. Not bad, mas não foi o suficiente, infelizmente. Infelizmente, galera. E eu me explodi. Ah, interessante. Pelo menos o bicho lá morre, né? O que já ajuda. Quanto mais pro canto ele for, melhor. Cara, eu tinha que achar um buraco e descer pelo menos sete níveis. Sabe? Porque senão a casa caiu. Não precisava ser sete, na real. Mas um buraco ia ser muito da hora, jogo. Tô falando. Só falando mesmo que um buraco ia ser muito legal. Ok. Opa, mais um iridium. Vou pegar esse aqui também. Que é útil. É útil pra caramba. Cara, eu vim com pouca comida. É só isso que eu notei, velho. Como eu disse, né? Opa. Olha aqui. Mais iridium. Excelente. Bom, eu peguei até que bastante iridium aqui. Pra quem viu sem pretensão nenhuma de pegar iridium. Omni Geod eu peguei bagaralho, né? Que é uma parada muito boa. Galera, 10 e 10. Eu vou ficar aqui até as 11, como eu disse, né? Ok. Vou aproveitar umas barras de ferro. Uns minérios de ferro, né? Mais um. 19. Buraco. Só um buraco pra me salvar agora. Eu ouvi o barulho de monstro. Fuck you, game. Fuck you. Fail, galera. Completamente fail aqui o nosso esquema, hein? Holy shit. Bom, maravilha. Vamos voltar pra nossa propriedade, então. Vamos retornar. Pô, infelizmente não deu. Chegamos até o level 19, cara. Faltaram 6 levels. Olha, talvez se eu construir aí algumas escadas. 600 pedras, mano. Hum. Pedra pra garalho, mano. Pedra pra garalho, velho. Porra. Tá de brinquedo. Tá de brinquedo. E eu também peguei diamante. Galera, eu vou vender um diamante. Um diamante eu vou vender. Eu vou vender uma esmeralda também. Só pra ver quanto custa, tá? Peguei 5 iridium. Ah, vende isso aqui também. Fuck you. Vende, vende, vende. Porque eu não faço ideia. Vende rubi também. Só pra ver quanto vale. É isso aí. Topaz. Foda-se. E... E... Ué. Por enquanto é só. Por enquanto é só, boys. Será que eu preciso coletar necessariamente as coisas? Ou eu posso simplesmente pegar os Coopers? Tipo, assim. Ah, eu tenho que coletar. Hum. Aí já fica um pouquinho mais difícil, hein? Aí já fica um pouquinho mais difícil, Manolo. Aí realmente já fica um pouquinho mais difícil. Tudo bem. Bom, aqui tem bastante coisa. Eu quero todas essas coisas. Vamos vender elas antes de poder dormir. Porque aqui é Fulcapitalista, pora. Tô pensando claramente no máximo de dinheiro possível. 11 e meia. Holy shit, boys. Muito tarde. Muito tarde. Maravilha. Dois pedações de queijo. Que é uma parada muito boa. O interessante é que o queijo já é fabricado cortado, né? Bem legal. Bom, vou pegar isso aqui também. Vender todas essas coisas e ver quanto lucrou a nossa fazenda de um dia pro outro. Olha, eu tô com 5 Omni Geode. Que é uma parada muito boa, velho. Muito boa. Ah, e o outro diamante, galera. Eu vou deixar ele fabricando, tá? Eu não sei se a mocinha lá gosta desses diamantes, mas tudo bem. Bom, deixei ele ali. Tá ficando tarde. Tô ligado, mano. Tô ligado na minha pressa. Na minha pressa é que eu te chuto. Hum... Vende isso, vende isso. Poderia vender os Cocos, mas os Cocos eu não venderei, galera. Ok? Pedra. Pedra não, hein? Se guarda aqui. Pedra. Maravilha. Isso aqui vai pra lá. Pô. Iridium. Bom, já tenho duas barras de Iridium, né? Que é uma parada muito legal, galera. Muito legal de verdade. Isso aqui pode subir também. A alga vai lá pro outro lado. Eu vou guardar esse pé de coelho. Não necessariamente aqui. Eu vou guardar ele aqui. E os Cocos eu vou deixar ali do outro lado também. Bom, eu tenho bastante coisa, na verdade. Ah, eu esqueci de vender as maioneses. Nice. Parabéns, Elismar. Vende, vende. É isso aí. A alga eu vou guardar ali do outro lado. Alga. Alga. Muito estranho o nome. Ok. Organiza. Perfeito. E a cenoura pode ficar comigo por enquanto, cara. Bom, galera. Beleza. Meia-noite e meia. Holy shit. Vamos dormir. Quero ver quanta... Opa! Level 7 Combate. Mais 5 HP. Ring of Yoba. Não faço ideia de como funciona. Caracas, o vinhozinho dá uma grana violenta, hein? Mining. Diamante. 750. Bem fraquinho. Bem fraquinho. Isso aqui me deu 100 zão de gold. Beleza. 3.800. Bem menos do que eu imaginei que eu ganharia. Que já me deixa bem chateado. No próximo vídeo, galera, nós vamos dar uma olhada nas novas construções. Eu tenho grana aí o suficiente pra poder fazer novas construções. E isso realmente vai me ajudar e vai me ajudar bastante. Beleza? Então, no próximo vídeo, vamos dar uma olhada nisso aí. Mas, galera, tudo bem? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Avalia, comenta e adiciona os favoritos. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. E a gente se vê depois. Belezinha, guys? Grande abraço pra todo mundo. Valeu, falou, fui. Tchau.